E aí galera do canal, vocês estão tudo beleza? Rapaz, acabei de tomar uma bizurrada no zóio aqui Tive até que fechar a viseira da moto E aí pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Bora curtir o fim de ano Esse ano que passou aí, 2017 Pra mim foi um excelente ano, cara Consegui realizar o sonho, ó Tenho a minha xoxotinha 6 aqui Graças a Deus, consegui realizar o sonho E é isso aí Vim aqui falar pra vocês aí, ó 2018, cara, se vocês tiverem a meta de ter uma Batalha aí que vocês vão conseguir, velho Se eu conseguir, vocês vão conseguir Todo mundo vai conseguir, cara É questão de lutar De trabalhar De batalhar Você tem seu sonho aí, não abre mão não, velho Vai atrás, corre Realiza ele A melhor sensação do mundo é você ter um sonho realizado, cara É a melhor coisa que tem Você ter aquele gostinho E você subir na moto E você subir na moto e falar Puta, realizei meu sonho, cara Era tudo que eu queria ter Graças a Deus Deus me permitiu Ter todo o trabalho que eu tive Todo o esforço pra ter minha moto Então, galera Então, galera, é isso aí Tô passando aqui só pra desejar aí pra vocês um Excelente final de ano Muita Paz pra todos Se você tiver lutando pra ter Que você consiga ter sua moto E é isso aí Tamo junto Ano que vem Bora continuar o canal Vamos ver se eu consigo ter mais tempo pra gravar É foda Trampar Gravar Editar É complicado Comecei o canal agora Não manjo muito ainda Então, conto com vocês aí Aqui umas motinhas aqui, ó Bonitinha Zero bala Que coisinha linda Show de bola, hein Ducati, hein, galera A Ducati zero bala, hein Então, é isso aí, pessoal Curtam a virada de ano Aproveitem Trazem seus planos Trazem suas vendas Que vocês possam realizar ela Oh, buraqueira Em 2018 também posso acabar esses buracos da cidade Coisa que eu acho muito difícil É isso aí, pessoal Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima Feliz Ano Novo a todos E é isso aí Valeu E é isso aí Tchau, tchau. Acho que o cara aqui vai dar uma aceleradinha, hein? Vamos ver qual é que é? Vamos ver qual é que é? Só panicar ali do meu lado não, rapaz! Tá achando que é brincadeira aqui, garoto? Tá certo que o cara também ia virar ali, né galera? Show de bola, hein? Top! Essa foi pra fechar o ano, hein? Chave de ouro! Valeu, pessoal! Fiquei até emocionado agora, hein? Fechando o ano com a panicale do ladinho da XJ! É isso aí, galera! Valeu! Tchau! 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 Tchau!